Os Fagundes! 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 Sentado à beira do fogo, sentindo o peso da idade Tão triste o velho trofeiro quase morto de saudade Oitenta anos nas costas, sempre lidou com boiada Mas nunca em suas andanças deixou um pôr na estrada Agora não pode mais, seu corpo velho cansado Às vezes fica caducando e começa a gritar com o gado Era boi, era boiada, se assusta e recoda os sentidos Outra vez fica calado, este velho de oitenta Muito pra mim representa, ouça o meu verso rimar Tropeiro velho que tanta tristeza Esconde o rosto na aba do chapéu Olhos cravados no fogo do chão Olha a fumaça subindo pro céu Relave o tapa com teu chapéu na testa Esqueça os teus oitenta janeiros Repare os campos, lá vem a molhada Era estrada gritando os tropeiros Tropeiro velho não levanta os olhos Não tem mais força, é o peso da idade Acarunhado à beira do fogo Está morrendo de tanta saudade Acabrunhado à beira do fogo Está morrendo de tanta saudade Tropeiro velho, sou um moço novo Uma proposta te farei agora Me dá o teu bala, o rei e o chapéu Com baixa e botas e um par de esporas Me dá o cavalo, meu apero completo Vou continuar no teu lugar tropeando Tropeiro velho levantou os olhos Sentado mesmo, me abraçou chorando Beijou meu rosto e foi fechando os olhos Entregou tudo e morto tombou Morreu feliz porque vou continuar As tropeadas que ele tanto amou Morreu feliz porque vou continuar As tropeadas que ele tanto amou Enterrei ele na beira da estrada Pra ver a tropa que passa e cê vai Leião na cruz, vocês vão saber Tropeiro velho era o meu próprio pai Adeus meu pai, tropeiro dos pampas Teu pensamento cumprirá teu filho Estou fazendo aquilo que fizeste E com a boiada em cima do lupilho Tropeiro velho de descanso em paz Estou fazendo aquilo que ele fez Os anos passam também fico velho Vou esperando chegar minha vez Os anos passam também fico velho Vou esperando chegar minha vez Com a mão pra cima Nesta homenagem aos tropeiros do Rio Grande E do Brasil Galpão crioulo A gente entrega pra vocês do coração Vamos ajudar na palma da mão aqui Galpão crioulo Galpão sagrado Da cordeona Do norte amado Galpão querido Tempo da raça Galpão crioulo Galpão sagrado Da cordeona Do norte amado Galpão querido Tempo da raça Galpão crioulo Da cordeona Galpão de braços abertos Pra o culto da tradição O vinho tem a cor verde Da cuia do chimarrão Todos aqui são bem-vindos Todos aqui são irmãos Para os aplausos e as palmas Para o carinho Galpão crioulo Galpão crioulo Galpão sagrado Da cordeona Do norte amado Galpão querido Templo da raça Deixão partido Temperado na rumaça Galpão crioulo Galpão sagrado Da cordeona Do norte amado Galpão querido Templo da raça Deixão partido Temperado na rumaça Dá o pão de braços abertos, o culto da tradição O vinho tem a cor verde na cuia no chimão Todos aqui são bem-vindos, todos aqui são irmãos Para os aplausos e as palmas, para o carinho das mãos Galpão crioulo, galpão sagrado, da cor de lona, do mate amargo Galpão querido, dentro da raça, fechão partido, temperado na fumaça Galpão crioulo, galpão sagrado, da cor de lona, do mate amargo Galpão querido, dentro da raça, fechão partido, temperado na fumaça Fechão partido, temperado na fumaça Fechão partido, temperado na fumaça Galpão crioulo, pra gaúchos e gaúchas, de todas as querências Todos os premiados, que na frente do palco, pra foto Feliz, a gente está há 40 dias pra estar aqui, né? Foto coletivo aqui de toda a premiação Daqui a pouquinho os vagundes Já estão por aí, hein? A gente está na reconstrução do nosso estado, através da solidariedade, através do humanismo Pode vir os jurados também pra cá, Bianca, Ana, Sabani, Igor, Minito Fazer uma foto coletiva aqui O movimento de nativismo ao amor à terra Então, os vagundes hoje trazem exatamente isso Esse amor à terra, estamos no coração do Rio Grande Pra poder pulsar o renascer, o renascimento Novo Rio Grande, que sairá desse mês de maio de 2024 Que nos judiou, mas cheio de amor e solidariedade Nós vamos vencer O nego veio, tá aí, rapaz? Ah, o nego veio tá chegando ali, tá de leço branco o pescoço Vamos lá dar um oi pra eles, um abração aí, os vagundes Nego veio, tu chegou, nego veio Tem nego veio tudo que é lado, tem nego veio Tu veio, nego veio Estamos aqui ao vivo, teve o Potrick, já falei que o Potrick aí é recém Ele tá com a saudade do Neto, diz que faz tempo que não vê o Neto, né, Tchê? Como é que tá, nego veio? Vou deixar ele tirar foto aí, né, Tchê? Vou deixar ele tirar foto Enquanto a gente tá ao vivo aqui com o Neto Fagundes Atenção pra foto aí, Grisada Do nosso Rio Grande, né? Neto, quanta honra tá te recebendo Só comandando a foto Arruindo só, boiô, Nath, Tchê? Boiô, Nath, né? Um momento muito especial pra toda a nossa família, mais uma vez A gente esteve aqui, demoramos agora nesse retorno Por esses problemas todos do Rio Grande do Sul Mas graças a Deus estamos aí Com o empenho de todo mundo pra organizar o festival Pra fazer um baita festival E a gente daqui a pouco vai fazer um encerramento aí Um agradecimento muito especial A Oristela Alves, a toda a produção Todo mundo que tá empenhado em fazer mais um festival Nós nascemos nos festivais, né? Então, poder tá num festival é sempre orgulho Causo curto do Nego Velho Causo curto do Nego Velho O Nego Velho diz que o filho do Nego Velho Chegou pro pai dele e disse assim Pai, vão me separar Por que, meu querido? Tu vai te separar? Não, a mulher não fala comigo faz duas semanas Mas calma, querido, uma mulher dessa a gente não pode desperdiçar Um abraço, Neto!